Música 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 Como é que vocês estão? Música 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 mas é isso fazer o detonado desse jogo a pedido do meu irmão e alguns familiares eu vou jogar no hard porque eu sou muito boss vou jogar no hard porque eu sou muito boss e vou usar save state porque eu sou muito apelão eu vou jogar com Donatello porque eu sou muito boss eu gosto com ele vou para a história estávamos todos de boa na lagoa até que a estátua é roubada culpa de quem? fredder eu jogava eu jogava a paca desse jogo eu gostaria de jogar sozinho porque meu irmão jogava mal pra caralho gastava todos os meus continuos e ai a gente não conseguia zerar nunca isso daqui velho puta que pariu eu nem sei qual que é o botão certo para arremessar esses carinha aqui ai olha vai parabéns então eu estou podre de cansado a vida de estagiário é uma merda eu ganho uma miséria eu sou um diabo de graça ainda eu estou tomando tomando o cu por enquanto está tudo de boa aqui nele e ai ai não eu peguei com essa bola opa jogando eu vou ver se consigo comprar o controle essa semana porque eu não aguento mais jogar de teclado estou fazendo mais força pelo menos aqui puta vai eu não sei ainda preciso saber qual o botão certo para arremessar os caras uhuuu ae cara esse ataque é muito bola vai vai faz uhuuu vem 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 ah these cara esses caras de Tiaccu são muito difíceis vamos lá v tá puta Tomei no cu, mano. Só fiz em mim. Olha aí, cara. Tomei no chacada, velho. Chega só. Terminou as turtles. Vou tentar morrer o menos possível, velho. Ai, toma no cu. Olha como eu te acerto. Aham. Ah, puta. Como é que chegou a ter um remake desse jogo? Pra Play 13 e Xbox 360. Eu prefiro mil vezes esses aqui, cara. Porque é o primeiro. Nada contra quem prefere o novo, mas eu prefiro mais esse. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Agora vamos para a próxima fase. Ah, eu tenho que apertar o botão por aí. Você se ligar que o Donatel jogou o Ninja de um monte diferente. Agora ele... Vou de costa. De sequestra. Da puta. Da puta. Bum. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Eu vou rodar dele. Tem um disco. Essa caverna é assustadora. Eu deixo essa pizza para depois. Porque eu odeio essas criaturas. Ui, aí, cara. Aqui são com um de vida. Da puta. Tá louco, mano Olha aí Tô bom que eu não morro Vem Uh Vem Acho que agora eu peguei Depois de tantos anos Eu finalmente pego o esquema de arremesso Ai ai Tá, vai vir Como é que é Eu não tenho a noite toda Ae Tô com seis vidas de volta Puta Puta Espera aí Feito Onde você estava indo Toma Chefão Mr. Head Mr. Head I'm gonna mango your green slim balls Puta Vem cá Uhul Vem cá, mas não Ah, disputando Ah, disputando Eu vou ficar morrendo Eu vou ficar morrendo pra ti Me desculpa Mas eu tenho mais o que fazer Bora surfar no esgoto Eeeh, bora surfar no esgoto Deve feder pra barai Mas beleza Eles estão acostumados Os caras morrem com um golpe só Quando eu era pequeno eu sabia toda a sequência Tipo, onde eles apareciam E etc Ah, você vai pular? Ah, esperto Ah, você vai pular, esperto Ah, você vai pular, esperto Ah, você vai pular, esperto Ae Agora foi Tem uma pitade pra acertar esses loucos Cara, o que é isso, mano? É isso, mano? do chefão primeiro esgoto depois o mundo cara quer dominar esgoto vem dominar um esgoto da minha rua para ver vai passar dificuldade foi fácil o que será isto? essa fase é difícil não o chefão dessa fase é difícil mas vamos embora vem vem os inimigos é para ter uma barra de life que nem esses jogos de beat em mal eu acho legal mas deixa eu falar ai vou ver esses cachorros eu devia ter jogado isso antes de gravar mas foda-se eu uso save state save state é coisa de bosta ah filho da puta e logo depois que o morro aparece uma pizza né obrigado jogo me ajudou bastante ok esses ai ta com uns bagulhinhos que defendem então pera ai o único jeito é correr em direção a eles ai vamos ver uhuuu uma tela cheia de shredder ouch tem chefão aqui tem chefão aqui eu não posso apanhar muito eu não posso apanhar muito monsters say have fun fun o mais difícil é o azul porque a gente congela é e a é o e o o o o Pô, assim não vale Isso é roubar Bom, um já foi Caralho, eu não posso morir aqui, velho Muita parteira, eu Ui, aí, caralho Toma um combo completo aqui E eu vou saltar Ah, pizza Vamos ver Esse daí comprou material escolar pra me atacar Mas não deu Vamos ver, próximo Ai, não Tu não Tu não Sai aqui Ufa Cachorro idiota Feito Porque eu não estou surpreso Tá louco Ah, cara Quando tu pega um, o outro por trás Tu acerta Não vale Tá, é vale Deixa pra lá Estou reclamando demais Ah, tá Isso eu não quero Tá louco, mano Hoje à noite eu janto Só pra esse tartaruga Exótico demais, não Vamos ver Pra matar esse chefão Tu tem que arremessar Fazer essa aí, ó Adoro Fazer esse trend E arremessar os carinhas Pra tela E aí Eu como E aí Você sabe É Seforur Que Adoro Adoro Você tem que ir Cheiro E aí Você tem que ir Defelar Seforur De Estou Am second Vamos lá. Ah, caralho, consegui. Puta que pariu, mano. Vamos ver. E o Shredder usou um trem lá que nos mandou para viajar no tempo. Olha aí. Eu vou continuar na próxima vez. Falou e até mais.